Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recortação vai estar com ele ao meu corpo A recortação vai estar com ele ao meu corpo Dança só no mar, coparei em olhar O amor vai perder em comprar O amor vai estar com ele ao meu coração O mundo e a um instante foi rever A recortação vai estar com ele ao meu corpo A recortação vai estar com ele ao meu corpo Chorando estará, ao lembrar de um amor A recortação vai estar com ele ao meu corpo A recortação vai estar com ele ao meu coração A recortação vai estar com ele ao meu corpo A recortação vai estar com ele ao meu corpo A recortação vai estar com ele ao meu corpo A recortação vai estar com ele ao meu corpo Playing this so hard Nobody loves me like you do Only love can break my heart It's time to make a start Baby, I love you without end Only love can break my heart You make it if you start Baby, take me as your friend Baby, take me as your friend You have to learn to pay the right price Your lonely heart keeps on burning But an angel will hear many lies When you're young and in love It's too hard to stop Young and in love You can never give up Only love can break my heart It's tearing me apart No, I'll never feel bring you Only love can break my heart Playing this so hard Nobody loves me like you do Only love can break my heart It's time to make a start Baby, I love you without end Only love can break my heart You make it if you start Baby, take me as your friend You put your sins in a compass bed If I'm never looking back Rings on your fingers Paint on your toes Music wherever you go You don't fit in a small-time world But I feel you are the girl for me Rings on your fingers Paint on your toes You leave in time when nobody knows You can win if you want If you want it, you will win On your way, you will see The dark is more than fantasy Take my hand, follow me Oh, you've got a brand new friend For your life You can win, take me one If you want it, you will win Oh, come on Take a chance For your brand new arguments Take my hand, follow me And your feelings will be right For my time Oh, I'm, 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 I'm Everybody's ready to go Come on Woo! Oh, darkness finds you on your own Endless hours keep on rolling on You run miles and miles from your home But you never want to fall your home Steady chap, and a nice young man Your parents are cute future men Rings on your fingers Paint on your toes It's the way your story goes You can win, take me one If you want it, you will win On your way, you will see The dark is more than fantasy Take my hand, follow me Oh, you've got a brand new friend For your life You can win, take me one If you want it, you will win Oh, come on I will see everybody Y'all want it, you will win Oh, come on Take your chance I will find you on the race Take my hand, follow me And your feelings will be right For my time Of the time You can win, take your heart If you want it, you will win Oh, come on Take your chance I will find you on the race Take my hand, follow me And your feelings will be right For my time Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Tchau. 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 É só isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É só isso, é isso. É só isso, é isso, é isso, é isso. É só isso, é isso, é isso. É só 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 isso. É. É só isso. 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 Obrigado por assistir! 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 Música 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Tchau. 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 E aí? Oh, Johnny. Yeah, Thank you for the smile, I found your ways. Oh, Johnny, Sandy, Sandy. Yeah, Thank you for the love, That's your risk. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.